Vamos em frente agora com notícias do Rio de Janeiro. A defesa do vereador Gabriel Monteiro recorreu da decisão do Conselho de Ética da Câmara do Rio de Janeiro, que votou pela cassação do mandato dele. Essa comissão de justiça terá agora 10 dias para analisar então esse recurso. A Rafaela Cascardo é quem conversa sobre esse assunto com a gente. Bem-vinda, Rafaela. Oi, Elisa. Esse recurso é uma tentativa de atrasar esse processo que pode levar à cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro. A comissão de justiça e redação tem até 10 dias úteis para analisar esse recurso, mas não deve usar todo esse prazo. O relator do processo, o vereador Chico Alencar, já adiantou que deve ser uma análise rápida e, por isso, a previsão é de que a votação aberta em plenário já aconteça nesta quinta-feira. A defesa do vereador Gabriel Monteiro afirmou que o relatório final aprovado pedindo a cassação do mandato dele demonstra parcialidade do relator e disse ainda que o parlamentar é vítima de uma organização criminosa composta por ex-funcionários. Gabriel Monteiro passa por esse processo por acusações de supostos estupro, assédio moral, assédio sexual e manipulação de vídeo. Ele teria gravado um vídeo tendo relações sexuais com uma menina de 15 anos de idade. Ele afirma que a menina teria mentido à idade, mas testemunhas falam que dava para perceber que ela era menor de idade. Esse foi um dos pontos que mais pesaram para que o Conselho de Ética aprovasse, então, o relatório pedindo a cassação do mandato dele. São necessários que pelo menos 34 vereadores, ou seja, dois terços da casa, votem favorável, votem a favor dessa cassação do mandato dele. E se isso acontecer na próxima quinta-feira, ele pode ficar inelegível por oito anos. Ele é candidato a deputado federal e pode concorrer e até ser eleito se esse processo não terminar até o dia 12 de setembro. Não terminar, no caso, com a cassação do mandato dele até o dia 12 de setembro, que é a data limite para que o TRE analise todos os registros feitos de candidaturas. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Rafaela. Boa noite para você.